Toda a história, eu disse toda a história da Disney desde o começo até hoje. Vocês conseguem imaginar? Vem comigo. O que foi? Tem alguém chamando a gente. Confia em mim. Eu vou com você. Onde é que a gente tá? Você tropeçou numa oportunidade. Você tropeçou. Essa música sempre me emociona. Eu sinto meu sangue gelar. Bom, a única coisa que eu sei é que quando alguém ouve uma música da Disney, muitas coisas podem acontecer, menos calar o nosso coração. E não sou só eu que tô dizendo isso. Muitos artistas no mundo todo sentem o coração bater mais forte quando cantam essas músicas. Vocês estão preparados pra um momento especial? O desafio de contar nossas próprias histórias pro mundo todo. Tivemos que encontrar nossos protagonistas pra que eles pudessem... Senhoras e senhores, com vocês, a artista do fandom. Falar com você. Oi. Lá vou eu. Cantar com você. Pra que todos pudéssemos sonhar juntos. Sofremos. Cara, não tem lugar, vou. Voltei a ver imagens do acidente. Nos apaixonamos. E fale em voz alta, porque eu quero escutores. O evento é só uma pequena muestra de tudo o que podem descobrir por Disney+. Todas as suas histórias favoritas, quanto tu quieras. Desfrutem entretenimento sem fim. Agora o poder está nas suas mãos. Disney Plus está chegando. Disney Plus já está na América Latina. Você descobrirá uma plataforma com entretenimento para todos. O melhor da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e Net Geo. Seus clássicos favoritos, além de novas séries e filmes. As melhores histórias do mundo estão todas em um só lugar. Boa sorte e enjoy. Onde nossos sonhos vão acontecer. As mais lindas lembranças. Histórias corajosas. Há uma luz em algum lugar Que vai fazer teu sonho se realizar Para além do sol Para além do sol Para além do mar Para além do tempo Sei que há um lugar Aonde eu quero ir Aonde eu quero estar E hoje a fantasia Vai se realizar Vai se realizar Para além do sol Para além do sol